Oi meus amores, no vídeo de hoje eu vou falar sobre salto alto, vamos falar sobre nós mulheres que adoramos usar salto e se você, eu vou fazer uma pergunta pra ti, se hoje você viria pra Áustria passear, se hoje você teria que fechar a tua mala, você vai vir pra Áustria semana que vem, quantos calçados de salto você trazia pra Áustria, que tipo de calçado você colocar na sua mala? Eu digo isso por experiência própria, tá? Eu quero compartilhar com vocês como eu enxergava a Áustria e como é a realidade hoje aqui, que hoje eu vivo mais de 10 anos aqui, então eu posso contar pra vocês como foi comigo quando eu, não, agora eu tô indo pra Áustria e vou fazer minha mala pra começar, eu saí de casa de salto, nossa, vou pra aeroporto, imagina que eu vou de tênis mas por sorte de Deus eu levei na minha mochila, uma mochila de mão, né, de rodinha, aquelas pequenininhas eu levei uma rasteirinha junto, porque senão eu não sei o que que tinha acontecido com a Fábio por quê? imagina, gente, vir do Brasil até na Suíça, são 12 horas de voo de São Paulo até Zurich, de salto você fica sentado, teu pé incha, mas eu pensava assim, nossa, eu preciso chegar de salto, tô indo pra Europa coisa chique, e não é nada disso, gente, se vocês vierem pra Áustria hoje, por favor, venham de tênis venham de rasteirinha, venham de botinha baixa, mas não me venham de salto, igual eu fiz, tá? mas eu por quê? porque eu pensei assim, nossa, tudo chique, tudo lindo, é um país maravilhoso, realmente ele é um país muito lindo mas a cultura, o jeito que a gente vive aqui é muito diferente do Brasil então se vocês vierem hoje pra Áustria trazem, tragam sim na sua mala um calçado de salto, se vocês querem fazer umas fotos de salto se vocês querem ir pra uma disco mas não pensem que aqui vocês vão enxergar a mulherada de salto não, aqui vocês vão enxergar a mulherada de tênis, de rasteirinha, de crocs, de bota, mas não salto as austríacas, elas não são de usar salto alto, gente você até vê meninas mais novas de salto numa balada num barzinho mas não é algo assim, nossa, que você vê direto na rua não, eu posso falar com todas as letras quando eu saio fotografar os meus looks do dia muitas vezes as pessoas passam assim ficam assim tudo olhando porque às vezes me enxergam fazendo fotos na rua de salto e aqui você não vê isso muito aqui a realidade é outra, tá gente então, se você hoje fizer a sua mala e vier passear pra Europa traga tênis, traga rasteirinha mas não traga muitos saltos eu estava conversando, inclusive, com uma amiga minha ela disse pra mim Fábio, a primeira vez que eu fui pra Áustria eu levei sete par de calçados imagina sete par de calçados e eu disse pra ela e você usou quanto deles? eu acho que só um ela falou dos sete por quê? porque aqui tu pode sair todo dia com a mesma roupa ou com o mesmo calçado que ninguém tá nem aí pra você não é que nem no Brasil se você vai num barzinho se você vai num restaurante se você vai numa lanchonete que o povo te olha eles te, né você quer você chega hoje num lugar no Brasil eu digo isso assim quando eu hoje vou pro Brasil eu levo três, quatro saltos por quê? porque a noite a gente vai passear vai num barzinho ou eu vou numa pizzaria ou eu vou na igreja no final de semana as mulheres se arrumam pra ir na missa usam um salto passam uma maquiagem gente, aqui você não vê isso se você ver as pessoas indo pra igreja aqui algumas quando é verão você até vê de salto mas é pouco tá gente? é muito pouco então as austríacos em si eles não têm esse costume eles não tão nem aí pra moda eles não tão nem aí pra usar salto alto eles não tão nem aí pra ficar maquiada eles são muito diferentes de nós brasileiros nós latinas que somos mais vaidosas no Brasil se você vai num barzinho uma mulher repara outra mulher aqui gente elas tão nem aí se você chegar aqui de salto num barzinho eles vão te olhar porque você talvez seja a única que chega num barzinho diferente ou seja chega com uma sainha mais curta com a barriga mais de fora como nós brasileiros temos a gente tem o nosso estilo e não é nem só a roupa nós quando a gente anda com salto a gente sabe a gente tem mais sei lá mais equilíbrio isso é porque a gente anda mais de salto eu mesmo desde os 15 16 anos eu já tinha os meus calçados de salto e isso aqui é muito pouco sabe você não vê isso quase então aqui na Áustria mesmo nos aeroportos nos aeroportos gente se você chegar num aeroporto em Zurich por exemplo se você tá de salto tá de tênis ninguém tá nem aí com você você é só mais um lá não é que nem a Zé Aeromoça sim você vê andando de salto mas assim gente em geral é todo mundo de tênis é todo mundo de sapatilha de botinha é claro primeiramente porque quem já viajou mais de uma vez sabe que a gente precisa ir mais confortável que não adianta você ficar se judiando aí que teu pé fica todo inchado é cansativo e depois que você é mãe você tem crianças aí mais ainda você dá prioridade por calçados baixos calçados confortáveis mas quando você é mais nova quando você é adolescente você tem aí seus 19 20 anos se você hoje viria pra Áustria não esqueça não venho de salto tá gente e trago na mala de vocês bastante então calçados baixos pra ter variedade de cor é pra fotografar é em vários lugares pra não ser todas as fotos com as mesmas roupas ou mesmo os calçados se você pensa dessa maneira mas não precisa se preocupar tanto em é seguir moda seguir salto seguir ficar se preocupando que nossa eu não tenho roupa bonita gente aqui é tudo muito simples essa região principalmente aqui onde a gente mora é você vê muito pouco mulheres bem arrumadas mulheres bem produzidas é muito pouco é se você claro for sair de noite você vê é né você for frequentar o barzinho eu até mesmo quero mais pra frente vou vou começar de fazer vídeos se a gente sair de noite nos lugares eu vou estar mostrando pra vocês pra vocês entenderem o que eu quero dizer pra vocês mas no dia a dia se você vai aqui levar o seu filho numa pediatra por exemplo a secretária tá de tênis tá de qualquer jeito no Brasil não você vai levar você vai no médico a secretária tá toda arrumada as secretárias dos dentistas estão todas ajeitadas até mesmo os médicos né a secretária das médicas nossa são aquelas secretárias todas estilosas com saltos aqui você não vê isso gente não tem isso aqui então é muito diferente a realidade aqui da Áustria tá gente do que vocês aí no Brasil no Paraguai na América então nós latinas as latinas nós brasileiras né a gente é mais estilosa a gente se preocupa mais com a vaidade e os europeus não eles são mais largados eu não tô generalizando tá gente mas eu tô dizendo da minha região aqui é mais assim povo não é um povo tão estiloso assim quanto vocês imaginam no Brasil nossa eu vou pra Áustria eu preciso ter roupa bonita eu preciso ter calçado bonito não não é assim tá então venham tranquilos tragam bastante tênis tragam bastante camiseta fiquem à vontade que aqui é tudo muito simples é mas é assim tudo muito lindo de se ver de se conhecer pra quem vive aqui pode confirmar o que eu estou falando aqui também é muito é prazeroso estar aqui tá gente mas é muito diferente do que nós brasileiras temos aquela imagem da Europa que tá todo mundo ela é chique todo mundo lá anda de salto alto todo mundo lá é os salões de beleza estão cheios de gente se arrumando no final de semana fazendo escova fazendo unha não aqui não é assim eu já fiz um vídeo falando pra vocês de salão de beleza já contei pra vocês que aqui as mulheres não são de fazer as unhas de fazer depilação nem pensar e estão nem aí pro cabelo tá mas hoje eu quis falar um pouco do salto alto de você ter um pouco assim na sua mente vocês aí do Brasil do Paraguai da Argentina que assistam os meus vídeos pra vocês saberem que aqui não é assim que você tem que estar trazendo 6, 7 saltos quando vocês forem vir de férias e vocês tem que estar todas emperiquitadas tá gente não podem ficar tranquilas tá e quando eu saio fotografar eu faço muitas fotos de looks compartilho com vocês muitos looks fora nas paisagens as pessoas param e me olham mesmo quando eu estou fotografando porque elas acham isso muito diferente eles não são acostumados com isso já nós no Brasil quando a gente vê alguém fazendo uma foto uma mulher de salto a gente está normal né aqui eles ficam olhando eles acham isso muito diferente tá bom meus amores então espero que vocês tenham gostado do meu vídeo deixem o seu like ativem o sininho pro youtube mostrar em primeira mão toda vez que a Fabi vai postar os vídeos novos pra quem não está inscrito no seu canal se inscrevam também sigam a Fabi Fashion Mix na plataforma do Instagram lá eu compartilho muitos looks do dia com salto com o tênis com rasteirinha tá bom meus amores um beijo bem grande no coração de vocês e até o próximo vídeo tchus